A Lei de Base de Habitação é absolutamente fundamental, porque estrutura definitivamente este direito fundamental, que está no artigo 65 da Constituição, mas que nunca até agora tinha sido devidamente desenvolvida e regulamentada. E se me permite, gostava aqui de fazer uma saudação especial a uma mulher com quem tive o prazer de trabalhar muito certamente durante oito anos no município a que presidi, e que culmina uma extensa carreira política, onde com o contributo decisivo que deu, partemos de uma nova Lei de Base de Habitação, que é a deputada Helena Roseta.